Olá a todos. Neste vídeo eu queria responder, eu já peço desculpa, já estou um pouco rouco, mas queria gravar assim mesmo. Neste vídeo eu queria falar para vocês um pouco sobre uma pergunta que eu tenho visto com uma certa frequência. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, uma espécie de feira de ciência, e a pessoa começou a fazer a mesma pergunta. Eu também participo de vários grupos de Facebook, principalmente de CARP, CNPq, eu vejo a pergunta se repetindo também, às vezes através de discussão, às vezes através de opiniões, e a pergunta sempre é como fazer a visão da literatura usando o chat de IPT, ou melhor também de outra forma, se o chat de IPT faz visão da literatura. A resposta direta é, eu diria, não. E vou explicar porquê. O primeiro ponto é que se você pedir para o chat de IPT, vou deixar o link desse artigo para vocês que eu escrevi, se você pedir para o chat de IPT, por exemplo, se você perguntar para ele, por exemplo, se você pedir para ele, por exemplo, isso aqui apareceu lá no site, tem várias ferramentas no nosso site, e às vezes, se você permitir, eu acabo salvando uma dessas entradas. Mas, claro, se você não quiser, tem a opção de não salvar. Mas, basicamente, uma pessoa pediu, por exemplo, para criar um abstrato, criar um resumo em português, está vendo aqui, com todas as definições aqui, eu não posso dizer se esse resumo ficou bom, se ficou ruim, eu não sei, porque isso vai depender muito, muito da pessoa, mas da área da pessoa, se a pessoa tem especialidade nessa área, mas, por exemplo, se você pega aqui, por exemplo, se você pega, por exemplo, aqui, as referências que ele dá, teoricamente ele faz, teoricamente ele está aqui, teoricamente, mas a revisão, ela é pequena, o chat de IPT nunca vai fazer uma revisão grande, que ele tem seus limites, mas aí sim, vou explicar melhor mais para frente essa questão, mas você observa que ele deu aqui as referências, está vendo? Ele deu aqui as referências, e se você observar, por exemplo, essa referência aqui, ela existe, ela está um pouco, que as, não, a Sábado está abrindo, mas eu já tinha aberto, acho que o doc está errado, mas a referência existe, se você procurar, por exemplo, essa aqui, por exemplo, aqui, está aqui, também não, eu marquei aqui, no 17Gate, está no 17Gate, então, eu acho que é só o DOI que ele copiou errado, mas o ponto é que, o ponto é que, se você pegar a referência, tem alguns errinhos pontuais, porque o chat de IPT, na verdade, ele não busca de forma determinística, ele busca de forma de socar, então, sim, se você pedir o chat para fazer a revisão da literatura, ele vai fazer, mas o problema é o seguinte, que, muito provavelmente, ele vai criar algumas referências, que vai, talvez, inventar, não sei se a palavra conhece, ele vai inventar, porque, basicamente, algumas vezes existe, mas ela vai ter algumas distorções, vai ter alguns erros, talvez, muito parecido com o humano, quando você vai fazer a revisão da biografia, geralmente, a gente também comete esses erros, talvez, às vezes, errar o nome da pessoa, mas, no caso, eu acho que acontece, porque, cada palavra que ele gera é probabilístico, o que quer dizer, por exemplo, que, se duas palavras não tiverem pouca probabilidade de estarem juntos, como, por exemplo, dois autores que, provavelmente, não publicariam junto, ou dois nomes desconhecidos, eu acho que a chance de erro aumenta exponencialmente, então, sim, a dica que eu dei para o pessoal é que, sim, pode fazer, mas com ponto de partida, né, por exemplo, se você quiser fazer só por idade, que a gente pode fazer uma aqui, por exemplo, a gente vê, né, por exemplo, ó, faça uma revisão, aí, vamos ver que ele vai arrumar, né, a industrial tem sido, a área de pesquisa, nesse momento, né, também, na literatura, sobre a área de pesquisa, né, nessa revisão, terminaremos alguns trabalhos, né, então, tá vendo aqui, já nesse caso, o que ele fez, ele pegou, ele não fez, porque, assim, esse formato que vocês estão vendo aqui, ó, né, que vocês estão vendo, vocês estão vendo aqui, ó, é um formato que tem a ver com a forma como o site, a forma como, é, a forma como eu, eu, como se dizer, eu criei os comandos, criei uma espécie de algoritmo, então, por trás disso, eles fazem esse formato, né, que é basicamente isso, mas, é, o foco principal dessas ferramentas, na verdade, não é que o chat ABD faça para você, né, tá vendo aqui, técnico, né, fez um formato diferente do formato que eu estou usando aqui, né, que eu estou fazendo aqui, mas, resumindo, é, o chat ABD, na verdade, na minha visão, a melhor aplicação dele é você fazer referência, exame de literatura em conjunto com ele, né, por exemplo, as ferramentas que estão disponibilizadas no jovem pesquisador.com, você precisa de usar uma entrada, né, realmente essa entrada é o quê? É, comentário seu, né, sobre um artigo e mais o artigo, então, o chat, na verdade, ele faz essa revisão da literatura que a gente gera lá no software, mas ele se baseia no que você fez, né, ou seja, a tarefa de coletar, de documentar é feita por você. Agora, essa ideia de que o chat vai sozinho e faz revisão da literatura, assim, coisa e tal, eu acho muito perigosa, né, porque, primeiro, o chat ABD só vai até 2021, né, o conhecimento dele é temporário, do tempo, do tempo, ele é limitado, só vai até 2021. O segundo motivo, né, que eu acho que não faz sentido nenhum, é que o chat ABD não tem acesso aos vários bancos de dados, por exemplo, muitos bancos de dados acham que estão até fechados, né, que são artigos pagos, é, então, assim, tem a questão de tempo no chat ABD 21, tem a questão de que ele não tem acesso, e tem também um terceiro ponto, que eu acho mais importante ainda, que o chat ABD não faz busca, né, as pessoas acham que o chat ABD foi em busca na internet e não faz busca, né, então, assim, é, para você fazer uma boa visão da literatura, interessante que você, que aquela referência que está fazendo seja precisa, determinística, né, porque não faz sentido você colocar uma probabilidade de citar ou não alguém, né, ou citar ou não um nome, né, ou a citação é uma probabilística, então, assim, a minha dica é, se for fazer uma visão da literatura com o chat ABD, que use isso mais como uma ferramenta de ponto de partida, né, talvez ele gere uma visão da literatura, um pedaço para você, aí você trabalha aquilo para adicionar, melhorar, e checa as referências, né, então, assim, talvez você não está inspirado, está vazio, você só, para ter um ponto de partida, você já faz essa revisão com o chat ABD, mas, geralmente, como um trabalho final para entregar, eu não acredito em verdade, né, o que acontece, às vezes, é que o chat ABD, ele permite que você construa em cima dele, então, acho que tem muitas pessoas que estão prometendo, eu vejo isso muito no Twitter também, aí já vi promessa de escrever a dissertação inteira, a tese inteira, eu não vi realmente se funciona, funciona aquele seguinte, se funciona de forma correta, né, que funcionar, assim, de gerar um punhado de palavras e tudo mais, ele vai fazer, né, mas isso não tem muito, né, eu até tenho um e-book, né, na Amazon, no qual eu discuto o uso do chat ABD para gerar texto acadêmico, e mesmo antes do chat ABD já havia uma ferramenta aqui, esqueci o nome dela, né, ficou famosa, que gerava artigos aleatórios que pareciam artigos de verdade, mas os artigos eram aleatórios, as figuras eram aleatórias, só que quando você olhava o artigo, parecia artigo de verdade, e muitos dos artigos foram aprovados, né, então, assim, se já uma ferramenta dessa totalmente tocasse, conseguisse, aleatório, sem nenhuma inteligência, conseguiu ter artigo aceito, algumas revistas e passou como artigo, então, muito provavelmente, o chat ABD consegue fazer muito melhor, mas meu ponto é que eu não acho que o chat ABD deve ser usado para fazer revista de literatura sozinha, então, o que as pessoas estão fazendo, muitas vezes, é criar em cima, por exemplo, o Chatsonic, o Chatsonic é pago, então eu não pude usar muito, eu usei mais do tempo, não pude usar muito, mas o Chatsonic parece que ele é uma versão melhorada, né, e o que tem acesso à internet, né, nesse caso, eu precisaria de um segundo software para ficar fazendo busca na internet e usar essas buscas para fazer revisão, então, assim, seria uma espécie de crawler, né, que vai buscando na internet, no Google, então, muito ou menos, já existem esses softwares que fazem isso, mas o chat ABD não faz, o chat ABD não está conectado à internet, então, se você pedir para ele fazer uma coisa, ele faz, né, faz revisão da literatura, ele vai fazer revisão da literatura, só que a questão aqui é que, para ele, ele não tem como saber, né, que aquilo está correto, né, que o trabalho dele é só escrever, então, assim, isso tem sido feito também em outras áreas, como matemática, né, que, no caso, as pessoas estão usando o chat ABD junto com outros softwares mais poderosos, porque se você pedir para ele fazer, por exemplo, regressão, eu já fiz isso, ele faz, mas está errado, né, ele faz o valor errado, porque ele faz o que você pede, então, assim, é... é... então, assim, a minha dica é essa, né, não use o chat ABD sozinho, né, para fazer revisão da literatura, ou você usa o tipo de ferramenta que está no meu site, o apreciador.com, no qual é feito em conjunto, né, só por curiosidade, vou mostrar para vocês aqui, já que a gente está aqui, curiosidade, vou mostrar para vocês aqui, só por curiosidade, né, o tipo de... está no site aqui, né, o tipo de... que eu quero dizer, né, que eu usei um exemplo de literatura. Então, mais ou menos, é isso que eu quero dizer. Então, ao invés de dar para ele, por exemplo, um comando, né, faz revisão da literatura, tá, nesse caso, acho que uma das melhores estratégias para vocês é vocês mesmos fazerem, por exemplo, aqui é um exemplo clássico, né, eu tenho aqui uns cortes, né, de artigos, são inventados, mas seria mais ou menos assim, se eu ler esses artigos, seria mais ou menos assim, né, e você vai, tá vendo aqui, e você vai, e você vai, e são cortes, né, que eu faria, mais ou menos, entre aspas, indicando que é a situação direta, e... essa que é a resposta dele, que é uma resposta boa, entendeu, ele basicamente organizou um conjunto de tempestade de ideia em torno de um texto, né, então, se fosse fazer, porque que é revisão da literatura? Basicamente, você vai ler vários textos, você vai separar os textos, você vai separar as referências, chamada de documentação, você vai juntar tudo e vai fazer um texto coerente, então, essa parte de juntar, né, você pode fazer, e você joga no chat de BT, né, as ferramentas do meu site servem para isso, e você gera esse pedaço de revisão da literatura, que ele vai ter o limite, o limite dele é em torno de mil, acho que é mil e quatrocentos, dá mais ou menos mil e quatrocentos palavras, mil e quatrocentos palavras, mas se você for fazer uma coisa maior, tem que fazer várias vezes, né, talvez no futuro eu crie um software que faça forma automática, mas qualquer software que prometa para você que ele faz isso, ele faz isso de algum truque ali por trás, né, e se você repetir, por exemplo, mais de uma vez, você vai ver que ele gera resultados diferentes, né, alguns melhoras, alguns pioras, né, mas, que é um algoritmo estocástico, né, mas resumido, né, a resposta é, o chat de BT faz revisão da literatura? Sozinho não, né, um dia você fala, me dá revisão da literatura e tal coisa, e vai te entregar o artigo pronto, mas você pode usar ele como ferramenta para te ajudar a fazer revisão da literatura, ou você pode usar alguma ferramenta aqui, eu não consigo lembrar alguma, agora que eu não tive acesso ainda a algumas ferramentas, que faça algum tipo de busca, mas eu acho isso muito complicado, porque para fazer uma literatura justa, o software tem que ter acesso a revistas que muitas delas são fechadas, né, muitas delas nem tem acesso aberto, então, eu tenho minhas dúvidas, pelo menos no momento que, da situação atual, de que uma literatura do chat de BT seja realmente confiável por dois motivos, primeiro que o chat mesmo, mesmo que ele consiga fazer busca na internet, você tem que tomar cuidado para que não fique viesado a revisar a literatura, segundo também, tem o fato também de que não necessariamente você vai ter acesso aos artigos, né, então, como o chat vai fazer uma literatura se ele não tem acesso ao artigo, então, eu não tenho visto alguma ferramenta ainda que faça, apesar de que o chat de BT já é um potencial enorme para isso, então, no geral, eu aconselho que use como suporte, não aconselho que use para fazer revisão completa. E aí 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 E aí